Bom pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como fazer essas caixinhas aqui ó, com CDs, tá? Seria a caixinha porta-treco ou porta-objeto, ou até deixar aí como item decorativo aí na sua casa ou na sua festa. No caso aqui eu vou estar utilizando, eu vou fazer dez caixinhas dessa daqui, tá? Pra deixar em cima da mesa, tá? Como um item de decoração, não sei se vai ser colocado arranjo de flores aqui dentro, ou qualquer outro tipo de arranjo que eles vão utilizar aqui nessa caixinha. Então tem aqui ó, vários CDs, tá? Aqui, tem mais uma caixa cheia ali embaixo, então eu vou estar fazendo aqui umas dez caixinhas pra colocar nas mesas, tá? Que vai ficar como enfeite. Então essa daqui ó, tem um tempinho que eu colei, tá quase seca já a cola. Estou utilizando aqui essa cola FPU40, tá preta, é uma cola muito boa, é uma cola utilizada pra colar aqui os espelhos, né? Espelhos na parede, utiliza-se também muito na maimoraria, né? De fazer aí os trabalhos, né? Com mármore, com porcelanato, tá? Ela é uma cola muito bem, tá? Cola muito bem, ó, FPU40. Vocês podem estar utilizando outro tipo de silicone também, que vai dar certo, tá? Pra fazer a colagem aqui das caixinhas. Depois que seca, pessoal, fica muito resistente, ó. Essa daqui tá seca já, muito resistente, tá? Ela não solta fácil, tá? Essa daqui é um pouquinho, já faz um tempinho já que eu fiz. Tá bem firme, tá? Ela seca muito, ela cola muito, tá? Essa cola aqui. Então vamos lá, vou explicar aqui como fazer essa montagem aqui, é muito simples, tá? Muito fácil tá fazendo. Vou deixar aqui essa daqui secando aqui. Então o primeiro passo que vocês vão fazer aqui é a base aqui, tá? Com essa peça aqui. E aí vocês vão deixar na posição certa, né? Seu lado pra cima, assim, tá? E agora é só passar aí a cola, tá? Vocês vão passar a cola aqui, ó, no caso. Vou passar aqui embaixo primeiro, ó. Não precisa passar muita cola pra passar. E aí é só ir colando, ó. Simples, simples, ó. Vai colando. Se tiver um apoio, deixa aqui um apoio pra ajudar. Tá? Pra ficar em pé. Mas é uma cola muito boa de se trabalhar. Agora eu vou passar a cola aqui, ó. Aqui nessa lateral e aqui embaixo. E aqui, ó. Nas três partes. Vou passar aqui um pouquinho de cola. Não precisa passar muito. Um pouquinho de cola assim já é o suficiente. Vou passar aqui um pouquinho de cola quente. Vou colocar aqui. Apertar. Vou pegar aqui a próxima. Vou abrir certo aqui. Olha só como é fácil. Assim, até uma criança consegue fazer isso aqui. Agora eu vou passar cola aqui nas três partes aqui também. E aí Prontinho. Olha só como que é fácil. Elas se encaixam certinho. Já fica na posição certa. Se ficar algum excesso de cola, Aí vocês esperam secar, tá? Melhor esperar secar. Depois é só passar um estilete. Que sai facinho o excesso dessa cola aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Tá? Esperar secar. Depois você vem com o estilete. E tira o excesso. Então é isso aí, ó. Já fiz aqui quatro caixinhas já. Vou fazer umas dez caixinhas. Então vou dar continuidade aqui. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Da dica. Serve como porta-treca, porta-objeto. Qualquer outro item de decoração que você quer deixar aí na sua casa. Ou no seu bar. No seu barzinho. Na sua festa. Vai ficar show de bola. E eu deixei já com os CDs. Os CDs estão dentro, tá? No caso, se a pessoa quiser levar embora. Ela leva, né? A caixinha. E aí é só abrir aqui, ó. Abrir aqui. Retirar o CD. E se tiver aí um toca-CD, né? A pessoa pode ouvir ainda aí o CD, tá? Original. Todos os CDs aqui são originais. Então é uma pessoa que gostar de levar essa recordação pra casa, tá? Esse presente. Então já colei do lado certo que dá pra retirar o CD, né? Sem precisar descolar. Então é isso aí. Colchão de bola aqui, ó. Só deixar secando, tá? Você vai ajustando se sair do lugar. Muito fácil. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou mesmo, deixa um like pra focar no seu canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder os próximos vídeos. Então fique com Deus. E até a próxima, pessoal. O que vocês tenham gostado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.